Temos uma modificação estrutural na forma como a gente pensa emprego e trabalho. A revolução midiática civilizacional digital está modificando o que a gente pode chamar o ambiente profissional. Vivemos hoje um ambiente profissional bimodal. Temos o profissional pré-digital e o profissional pós-digital. O profissional pré-digital trabalhava dentro de um ambiente que a gente vai chamar de emprego analógico. O profissional digital está trabalhando agora dentro de um ambiente de um trabalho digital. A ideia de emprego está indo na direção do trabalho digital. O profissional pré-digital trabalhava em organizações tradicionais que era empregadora, intermediadora e tinha um gerente responsável, se responsabilizando por ele. Nós estamos indo para as plataformas digitais, ecossistemas digitais, em que você elimina a necessidade desse cliente, desse gerente. Quem vai começar a fazer as avaliações e saber se você está indo bem ou não, não é mais um gerente, é diretamente o cliente. E o cliente analógico, que era um cliente mais massificado, está indo para um cliente digital, que é um cliente mais personalizado, mais participativo, mais maduro. Então, essa maturidade do cliente vai obrigar a que a gente tenha uma maturidade do profissional. Esse profissional digital vai sair da menos autonomia para mais autonomia, menos responsabilidade para mais responsabilidade, mais previsibilidade para menos previsibilidade. Tem uma frase que eu gostei aqui do artigo, que é a seguinte, cada profissional no mundo digital, igual aos motoristas do Uber, precisará saber cuidar sozinho do seu próprio carro. Eu acho que isso sintetiza bem. Então, isso aí vai gerar nesse profissional, esse aumento de responsabilidade, uma série de demandas em que ele vai ter que descobrir, ele vai ter que estar muito motivado. E essa motivação tem a ver com uma coisa antiga, isso não é novidade, da demanda da pessoa descobrir qual é o seu potencial primário e aliar esse potencial primário ao que a gente chamou aqui no artigo de desconforto motivador. Qual é o desconforto que ele vai minimizar no cliente? Ele não vai resolver, ele sempre minimiza o desconforto. E a partir daí, ele precisa descobrir qual é o seu potencial primário, fazer a aliança entre essas duas coisas. E isso ele vai ter que descobrir sozinho, porque ele vai estar em contato direto com o cliente, num ambiente muito mais competitivo, num ambiente muito mais flexível, num ambiente de mudanças constantes. Então, se exige muito mais atenção, muito mais reflexão. Não vai poder ter o Zeca Pagodinho deixando a vida levar. Vai ter que ter uma reflexão constante. E aí nós temos duas sugestões nesse processo. A criação da narrativa profissional, que a narrativa profissional é uma ferramenta, um diário de bordo, em que a pessoa vai escrevendo a forma de pensar e agir. A cada conteúdo que chega, ele vai ver que tipo de mudança vai se precisar ter na sua narrativa. E a outra atividade fundamental é a rotina criativa. Tem uma outra frase nesse artigo aqui que eu acho emblemática, da maneira que eu estou pensando esse problema, que é a mentalidade de um profissional digital de excelência terá que ser igual de um programador de software, procurando bugs o tempo todo. Então é um processo contínuo de melhoria da narrativa profissional e tendo sempre como referência o feedback do cliente. Porque hoje, a pessoa empregada, ela responde ao gerente e o gerente que tem a responsabilidade de se relacionar com o cliente. Existe uma intermediação entre o profissional pré-digital e o cliente. E isso está reduzindo. As pessoas vão ter que ter cabeça de startup. E isso é uma mudança muito radical. Isso implica mudanças na formação desde a criança e uma adaptação muito grande para quem já está no mercado. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, falar da Bimodais, nós somos a melhor escola de futurismo do Brasil. Talvez a única que realmente está procurando desenvolver filosofias, teorias e metodologias consistentes para lidar com o digital. Ah, mas os outros não têm escolas de futurismo também, né? Pô, tem. Mas as pessoas estão trabalhando num futurismo convencional. Nós estamos trabalhando aqui num futurismo super extraordinário para lidar com uma mudança que a gente chama dreads. O que é uma mudança dreads? Disruptiva, rápida, estrutural, desconhecida, social. Uma mudança dreads exige um futurismo super extraordinário. E o futurismo super extraordinário exige uma imersão, um aprofundamento, um acompanhamento, um trabalho consistente para que as pessoas possam compreender todas as grandes mudanças de paradigmas, de valores e de hábitos que a nova civilização vai exigir. Então eu estou te convidando para participar da escola. Vem para cá, a gente tem várias atividades internas, você vai ficar seis meses com a gente, não vai querer sair, as pessoas ficam renovando, porque você vai sentir aquela sensação de que você saiu de Matrix e está na nave Nabucodonosor e está olhando Matrix de fora. Quer mais detalhes? Me manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nepô, quero ser bimodal. Be moda. Obrigado.